Olá, olá, minha gente do canal Parafusando Ideias! Eu venho aqui hoje a trazer esse vídeo, mais um vídeo, na alegria e no louvor. E aqui eu quero estar falando sobre a conscientização, tá? A prevenção contra o coronavírus. E isso eu quero estar trazendo para todos os profissionais, né? Que precisa estar entrando na casa dos clientes para poder estar fazendo o seu serviço. E é muito importante que você seja consciente, mesmo que você já segue todos os padrões de prevenção. Seria bacana você poder manifestar isso para o seu cliente. Porque eu achava que essa pandemia, ela não ia prolongar tanto como ela vem prolongando, né? Então, tem muitos profissionais liberais que estão ficando sem serviço. Por, às vezes, questões da própria insegurança que os clientes têm de estar contratando. Porque não segue os padrões de prevenção. E é muito importante. Às vezes, você previne. Você, às vezes, é uma pessoa, assim, um profissional que usa máscara, né? Passa álcool em gel. E esterializa as suas ferramentas, né? A botina, você faz isso tudo. Mas, ao entrar na casa de um cliente, né? De um residencial, de uma residência, o cliente, ele não sabe. Então, seria bacana você poder transparecer isso para o cliente, né? Eu, propriamente, quando eu chego em um apartamento, em uma residência, eu, automaticamente, eu já peço para o cliente pegar o seu borrifador, né? Ele pega o seu borrifador, eu levanto o meu pé e ele mesmo, a gente vê a satisfação do cliente. Ele mesmo pega o álcool em gel ou o borrifador com o álcool de 70 graus, né? Líquido. Ele mesmo borrifa no seu lado do pé, né? E ali na minha própria mochila, aqui na parte de fora, aqui, ó. Eu já carrego, é automático, tá? Eu já pego o meu álcool em gel e eu já deixo aqui, ó. Sem tirar a mochila, eu já levo a mão por trás, puxo ele, mesmo que a minha mão já esteja limpa. Eu já lavo as minhas mãos com álcool em gel, evito ficar colocando a mão na máscara. E essas coisas o cliente vê. Porque tem muitos profissionais liberais, tá? Que estão perdendo serviço por essas questões. Por uma questão simples, né? Que é a questão da prevenção contra essa pandemia, né? O Covid-19 aí, que está aí cada vez mais e mais deixando as pessoas amedrontadas, com medo, né? Então, nós que somos profissionais liberais, nós precisamos ter essas prevenção e também essa maneira psicológica de poder estar tratando essa questão, tá? Eu tenho feito muitos serviços em muitas casas, apartamento aí, em que o cliente, ele tem me elogiado e tem passado meus contatos para outras pessoas. Porque tem percebido essa questão da prevenção, né? Que eu sigo corretamente. E eu vou dizer uma coisa. Eu já entrei aí em apartamento, onde o apartamento, ele foi separado só para fazer quarentena. Todas as pessoas, tá? Com Covid, e eu no meio delas, com máscara, fazendo toda a prevenção. E nós estamos aí, né? Trabalhando e Deus nos abençoando. Tá ok? Seja cauteloso, seja prudente. Vamos usar máscara, vamos seguir o padrão que deve ser seguido. Mesmo que você já tenha pegado o Covid, mesmo que você saiba que isso não vai te afetar, mas temos que pensar no próximo. Temos que pensar que nessas residências tem idoso, né? Tem pessoas que têm medo do Covid, tem pessoas que estão sendo assombradas por essa pandemia. Então, todo o cuidado, toda a cautela é pouco. E a gente percebe que os clientes, eles ficam felizes com essa questão, né? Igual aqui, ó, a minha mochila. Eu chego na casa do cliente, eu tiro a minha mochila, E o cliente, ele borrifa a minha mochila, todinha por fora, com álcool em gel. Entendeu? Assim, ó. Mas eu, eu dou a liberdade para o cliente, tá? Eu dou essa abertura para ele. E a gente percebe, no olhar do cliente, essa satisfação deles querem estar fazendo isso, né? Eu sempre falo das minhas parafusadeiras, dos martelos, né? Que eu estou sempre ali esterilizando, limpando com álcool, né? E eu espero que esse vídeo possa ter sido útil, tá? É uma questão assim, porque todo mundo precisa de nós. Nós, profissionais liberais, as pessoas precisam. Quebra um cano aí, uma fase aí, entra em curto circuito, precisa de uma pessoa para ir lá, né? O serviço não para, as pessoas precisam de nós. Então, às vezes, pode ser que, se você está ficando sem serviço, Pode ser por questão de prevenção, porque o cliente percebe. O cliente, ele analisa essas coisas. Entendeu? Então, vamos ser prudentes. Parafusando ideias. Estou deixando aqui mais um vídeo. E, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, o seu like. E você que está chegando no canal, deixa aí a sua inscrição, tá? Seja muito, muito bem-vindo, porque você é especial no Parafusando Ideias. O canal do seu dia a dia, tá? Homens trabalhando a vida profissional no dia a dia. E eu fui. Fiquem todos com Jesus.